Música Ija, âmbito, cerimônia aniversário, loram existência, unidade, centro, instrução, comandante Nicolau Lobato Metinaru, Badalaru Anulores em Tolo, Ija, segunda-feira, né? Comandante CICNL, tenente, coronel, Eusenio Guterres Tofa Harimau Hateten, centro, instrução, comandante Nicolau Lobato, anessão, unidade, ida, nebevo, formação no treinamento, ba, valentil, força, defesa, timor-leste, nebeça e qualidade, ba, força, moderno. Né, encoraja, ba, membro, sira, hatudu, na fatin, dedicação, comitimento, disciplina, no profissionalismo. Centro, instrução, comandante Nicolau Lobato, unidade, ida, nebevo, importante, tebes, e a itania, instituição, valentil, força, defesa, de timor-leste. Anessã, entao, tu, atene, catat, seis, nene, ma, ca, anessã, unidade, ida, nebe, responsabiliza, ba, treinamento, nao, formação, militar, otu, ia, valente, nebe, de, tebe. Assume cargo, anessã, comandante seis, nene, ausente e honrado, tebes. Tamba, bele, desafia, a unha liderança, atu, bele, buca, solução, ida, nebe, adequado, odi, po, formação, ida, nebe, odi, qualidade, dia, vazia, vaporza, moderno, oi, noronha. Oi, dia 19 de fevereiro, 2024, ita, alona, da, alona, no, no, sintomi, va, estense, a, seis, nene, mesmo, que, a, soro, desafio, zoe, oi, oi, ma, be, o, dedicaçau, do, profissionalismo, o, sim, membro, otu, ia, seis, nene, ita, con, sege, cumprir, duni, pare, fa, se, nebe, atribui, ma, ita, o, sucesso. No, dar, comandante, do, centro, são, comandante, do, coro, lo, vato, ao, encoraza, na, fatem, va, membro, otu, atu, continuo, a, sir, kish, makas, atu, do, na, fatem, ita, bot, sir, a, na, dedicaçau, cometemento, disciplina, no, profissionalismo, atu, nu, e, tabela, atinzi, ita, le, metas, nebe, ita, estabelece, ona. Sefe, Estado-Maior, General, Falintil, Força Defesa Timor-Leste, Tenente-General, Falur, Ratelaik, Ateten, va, militar, sira, nebe, saiu-se, formação, e, recentro, instrução, comandante, Nicolau, lo, vato, tem, que, dignifica, valor, instituição, nian, li, rusi, ha, haloc, sira. Ita, outro, centro, orgulho, vossa, história, si, se, do, senhor, comandante, Nicolau, lo, vato, nian, va, formação, nivel, as, nebe, forne, serona. Militar, zouto, nebe, li, usi, ne, te, ha, cah, saha. Atu, fom, honra, ba, história, existência, tina, ruan, uru, recintolo. Au, qual, ya, fa, tem, rau, no, afirma, ta, i, rené, a, u, ya, apego, cacac, militar, sira, nebe, saiu-se, fa, e, dané, te, que, dignifica, valor, instituição, li, usi, intabota, sira, ne, ha, haloc, e a instituição lara, lara e a sociedade. Itabuocira tem que ser exemplo com a maior radodicação da nação, no Bapogo, Itabuocira, Itabuocira e Notaneaz. Fato ainda, forma a única geração de fogo, forças armadas comprometidas, o valor, Itabuocira e Guerrilheiros, para a intercira, o sigela, Itabuocira, onde vai atender. Entretanto, a instituição comandante Nicola Lobato conseguiu graduar formados com soldados ou formação prasas, o que vai atender. Não a instituição com a maior radodicação, graduar formados com a maior radodicação, composto o curso formação capitão, o curso atendido, o curso atendido, o curso de formação oficial de Esquadro Permanente, na em Ruanulo Resinem, o curso de formação sargento, na em Atos Ida Limanulo, o curso de formação de Cabos, na em Atos Ida Ruanulo, o curso de formação de Básica Banda Militar, na em Ruanulo Resinem, o curso de formação de Oficial de Esquadro Permanente, na em Atos Ida Ruanulo Resinem, inclui cursos de inglês no português. a Marbelonia Reportagem, BASG News. A MAULEA MAULEA A MAULEA MAULEA Legenda Adriana Zanotto